Música 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 Algo ruim Música Não sei de nada rapaz Música É Música 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 Está né mano Tem que salvar o Cadão ali A primeira coisa que pensei foi da Town Cê tá ficando muito da forma de urso, pensa em curar primeiro, depois cê dá down Primeira coisa que minha cabeça deu down Tô esquecendo que eu tô com o Péffa Flame, não é ainda? Eu não sei nem que é isso mano, mas vai que é tudo seu Ele espalha o dot, aí eu tô sendo que eu tô tipo, basicamente dotando cada um deles Só que eles já estão com o dot Imagina que em cada Sarsurge seu vai dar um Moonfire no Karendola Porra essa dungeon dava pra vingir, não Ah dava, não dava, dava não Dava, dava assim Espera o cara da pedra lá pra cê ver Ele vai virar em você, daí cê vai falar Cadê meu Tanque Affinity Eu vou dar Iron Fur velho, foda-se É legal que cê acha que o Iron Fur segura aquilo Não, não, deixa ele, deixa ele, deixa ele E se virar em você né Eu acho que vai virar no Kado, mano, como toda a mecânica Quer que eu ligue lá embaixo? Oi? Ah, pode ser E se virando aqui É, por que né Vai que que dá bosta É, por que né Eu, eu, tem um cara que morreu aqui velho Ah, seu otário. Não, não, tem um cara aqui. Opa, opa. Vai resetar o bota. Não, gente, quando isso acontece o bota se exenta. Sozinho. Não vai acontecer nada, relaxa. Tem que matar rápido. Que? Duplicou. São bichos lá de cima. Eles querem a porta uns poucos, né? Nem pode duplicar direito, velho. Que? Vai tomar no cu, velho. Eu vou morrer. O cara veio... Eu tomei um backstab, velho. É o Monrokes aqui. Ele falou, ah, vocês não estão fazendo carazã mais, né? Seus bosta. O cara já deu um garrote assim no cadão, mano. Toma essa, ou trouxa. Não, pior que eu vi ele tacando a glaiva. Eu achei que, tipo, não tinha resetado nada. Fica preparado já pra eu pular no boss, hein? Vai, BL. Eu lembro das primeiras vezes que eu fiz essas dungeons, mano. O tanque tava virado pra gente. Ué, que doeu. Acho que não era nem Mystic Plus, tá ligado? Era Mystic normal. Mystic Plus ainda era uma coisa muito abstrata, tá ligado? O que foi chamado? Nossa. Nossa. Apesar de você correr ali. Tô tentando. Nova Bink. Jesus Christ. Ah, ele pulou pra cá. Esse FB tá agradando. Foi muito. Nem doeu, velho. Ou ele tem virado. Tem que ter virado. Ah tá, tudo bem. Aí eu também achei. Meu Deus. Cada um? Não, ele acabou da Shard já. Essa vai doer. Muito assim. Ai. Come o boi. Mano verde. Eu ia dar redinho. Eu ia dar red... Ele deu redinho lá na frente, relaxa. Deu bom. Eu também assustei, relaxa. Eu sabia disso, velho. Eu não morre, velho. Nossa, eu posso tomar um nabo. Eu fui nabado. Você foi nabado? Eu fui nabado. Aí, ó. Você pensa de jeito que quiser, mano. Esse foi o problema. Ah, Valkenheim. Não tá dando aí, vai. Tô tentando. O que esse cara tá fazendo, mano? Sei lá. Não tem trauma daquele bicho ali? Trauma, hein? Provavelmente. Cadê o amigo do Cadão aqui? Não é esse, velho. É o cara ali da frente. Cadão, você não quer esperar dois minutos pra eu ter o... Pra árvore? Não, pra árvore mesmo. Eu não gastei meu BR no Valkenheim. Não tive coragem de gastar. Meu Deus. Esse dá pra desviar. Não é sempre, mas... As pedras da... É target, mano. Não, dá pra desviar. Dá também? Na hora que você vê ele caçando avalanche, se mexe. Ah, não. Tô falando das pedras lá da frente. Ah, não, não, não. Lá eu já tô morto. Já vou da Relígia. Você só dizia daquilo morrendo. Velasco, eu te dou Barskin. Iron Barskin. Barskin é o que eu tenho. É, se passa e vocês usarem isso mais no... Oi? Se vocês combinaram os dois cooldowns juntos, acho que eu falo fazendo morte. Se você cair eles provavelmente vão virar alguém. Vai. Estunei. Tô xing estune agora, por favor. Ai, tava tudo mirado em mim. Ai, ri e sorri. Tô xing estunei. Não, 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 não. Não, não. Vai, 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 vai. O próximo a volta tem mais. Ai, ai. Ai, ai. Ai, ai. Ai, ai. Ai, que gostoso. Os bichos não viram em mim. Que delicia. Mata um desses bichinhos. Ai, ai. Mas não. No Morse nunca acontece, velho. O próximo boss é aquele... O fodão lá. Aquele que é todo mundo junto lá. Ali vai ter que dar CC, esse papo. Qual que cê tá falando? Aquele Zadzinho. Aquele Zadzinho. O escorpião até... Ai, eu não pensei que esse bicho ia morrer aí. B-Hasper, vai, 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 vai. Você não deu B-Hasper aqui? Não. Eu pensei que dava. Ah, dava, 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 dava. Virou urso? Não. 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 Eu também tô falando. É ele que pensou que ia dar. Nossa. Feito x. O elemental não foi suficiente. Tomou uma na base. Dá fade. Tá em mim? Deu porro. Falei que ia dar bom, mano? Ah, deu, 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 deu. Não confiei. Não, isso foi ótimo. Foi bom, foi ótimo. Falei. Era isso que eu queria, na real. É, não foi. É assim que o pessoal faz. No torneio, você pode ver, vai ser assim. Nossa, no torneio eu vou assistir todas as dungeons, velho. Na moral. Eu vou adorar ver o pessoal se fuder. What? Ué, vai, mano. Puxa. Porque eu... Shaper. Ele conseguiu puxar solo, bicho? Ele deu o CC no Shaper. Por que que ele deu o CC no Shaper, mano? Você queria ser sem quem? Ninguém. É só eles dois. Tá, meus dois ali não precisa não, velho. São dois caras, velho. Quer que eu puxe? Não. Não, não. Não sei nem como ele morreu, como ele deu. Nesse piercing trap, velho. Agora outra. Puxa. Deixa eu diminuir a música que tá muito alta. Só se for um absurdo. Agora tá muito baixo. Foi. Ó, a gente precisa de hill ali. Vai, vai, vai. Não, 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 não. Não deixa ele passar essa merda, não. Não. É esse exato, cada um? Não, é depois do boss. Sai da avalanche. Mata o Shaper primeiro, mata o Shaper. Ai. Isso aí. Ai, isso aí daí. Não. Não. Eu caí no mid 2. Não. Não, o Chase View, o Chase View. É, o Chase View. Tá, tá. Não precisa ser um aliado dessa, sanguíneo. Caralho, ele trocou tudo no icono mesmo. Não. É, o pequenininho primeiro. É, agora mata o grandão que eu não gostei dele. Eu vou cancelar o próximo. A gente fez uma com o Kratos aqui, né? Que não deu a porcentagem lá. Sim. A gente teve que se matar. Mas ele, ele foi... Mas, agora já tem mais bicho, mas mesmo assim eu acho que precisa de mais... Eu prefiro fazer aqui do que fazer o Super Pão lá. Quer fazer um negócio? A gente puxa os bichos que tão no... Calma, calma, calma. A gente, vamo... Tá. Se mexe. Ai, véio do CEEU! Não consegui te curar. É, quando tudo lá em você realmente dói, né? Não conseguia te curar. Perdão, cara. Nem Jesus ali. Eu acho que ia dar. Ali não tinha muito o que curar, né? Jesus ia falar. Não deu, não. Da religião. Ah, é. Ali tem que botar os... Um Pelter primeiro. Dois não dá. Porque eles são amiguinhos. Eles ficam... Eles têm foco. Eles têm foco. Eles têm foco. Eles sabem jogar em raiva, né? Agora os dois tão jogando a pedra no tanque. Não tem mais ninguém. Oh! Eu falei aí. Healer, eles evitam. O nome é o Priest, eu quase não tomava. No começo, no começo tomava, não tomava? Não tomava. Ah, sim, sim. Ah, sim. Agora eles tiraram. Eles botaram também. Bem, eu voltei, mas não sei se eu quero voltar não. Ah, apareci. Vou tomar uma já. Não, só tem um vivo. Relaxa. Não, 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 não. Não, 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 não. Tinha dois e eu tomei uma bem suave ali. Tomou um... Bem suave. Almozou. Um. Uhum. Isso é meio perguntado, a vida é nessa parte, né? Perfeito. É, na segunda fase vai... Eu é querer dar, eu não quis isso melhor, né? Sim. Três balões não vai fazer nem mesmo. É, três... Três ... é, três balão não faz. Ah, não. É, pula! Por que que a gente não consegue fazer 3 baús? Por causa de gear ou por causa de mechanics? Os dois Gear não é tanto, mas é mais as classes Pera aí Aí é um pouco mais complicado 3 baús Tem que fazer Coisa muito rápida E bater bem Esse aqui, ó Não, esse aqui Não, eu tinha perdido, eu não sei mais Então, é aquele Segue o tentáculo Se não for esse, eu tô fudido mesmo Então, eu já vou morrer só mesmo Não, cada um No meu turno eu vou morrer No meu turno Tá jogando turn based pra caralho Você acende assim pra calar os dados mais bosque As mãos aí também não vem mais em mim? É aleatório Não, essa foi sim Essa foi, lembra que você foi Essa foi Ah, é verdade Na do Kratos Essa foi E você deu uma namadinha Porque foi nos 3 do PS Foi nos 3 do PS Eu juro que eu tô tentando falar normal Normal? Como assim, você não tá pra normal? Não É difícil É, desde que ele entrou o vozes ele também está É isso aí Todo mundo me viu É, todo mundo viu É, todo mundo viu, não é? Muita gente tá nem vendo Tá só batendo Só batendo Ele já tá atacando do outro lado Eu não tenho nenhum CD Deu Deu, 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 deu Não, não, tem que pegar, tem que matar Ah, ele vai fazer os caranguejos? É Barra crocodilo Isso daí vai dar um pouquinho nele Tipo, muita Ah, mas eu acho que não dá Ah, acho que deve estar com os bichinhos lá embaixo Ah, velho Não, eu não confio não Não quero ter que morrer de novo Então você puxa Puxa mais Não, não, não Aquilo aí eu não vou puxar não Puxa lá, velho Toma uma pedrada Eu não vou morrer pra nada Perdi as 5 segundos Eu acho que você tá chorando Leite derramado Por que esses bichos não devem ser tão fortes assim? Ah, você não viu um morrendo ali? Ah, ou você tá falando dos crocodilos Os crocodilos não... Ah, mas os crocodilos é de boa, mano Ah, os crocodilos estão até tranquilos Ah, não fala que eu tô fazendo ele de boca Eu já vi tanques morrendo Ah, até aí eu já vi negro Tanque tancando assim Iron Fur, então Numa mais 15 Caralho Mano, era 17 Era 17, 17 Não, só que ele nego fodeu tanta coisa na minha vida O Cadão é outra pessoa depois daquele, velho Ele é uma pessoa com depressão profunda Se eu ligasse com essas coisas Eu acho que eu ia ser full depressivo Porque... Os itens que eu pego pros outros Caralho Nem tem meu personagem Pera aí, eu tô com... Eu tô com um spec de... Ah, bom, eu tô de balas Cadão, você acha que eu vou pegar o... Sim Sim Pera, você tem dúvida? Não tem dúvida Eu tô morrendo ali Eu tô morrendo ali também Não, eu tô morrendo ali Vai Não, eu não sei Vai Não, não vai Não vai Não vai Não vai Matamos Não é isso não, eu tô falando porcentagem Uhum Ah, tá Quanto a gente deixou? A gente deixou com 60 e pouco Tem um bicho de metamorfose Então, você... Normalmente pra dar porcentagem lá embaixo Tem matar o trio Que tem lá embaixo É 65 aqui A metamorfose foi aqui, tá? E eu vou morrer dela Eu sei que foi aí O tanque esqueceu Eu vou cancelar essa outra aqui Nossa Tá tudo bem aí, Dogen? Ela dá uma boa nabada Não aconteceu nada 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 aconteceu Nossa Calma aí, Togen Tudo nosso Ai, a outra gosminha vai virar Não virou, né? Não, não, não Nossa, o cara é muito bom, né gente? Não tem como Eu queria poder me comunicar com você, velho A outra gosma vai virar? Boa, Dogen Não, não é não Tem uma gozma na sua cara Na sua cara Galera eu sinto Não queria ser eu pra falar Você passa a estourar? Tem uma gozma na sua cara Tem uma gozma na sua cara Tem uma gozma na sua cara O chá aqui me salvou forte, não tá ligado? O negócio medicinal aí... Alô, voltei? Uma maceta estava no quarto Caralho, o nego tinha caído? Não, calma aí mano, eu tava curando Só um tapão Deixa eu perguntar um negócio, nessa fight não é bom dar um mouse de spell? No mouse de spell em que? Nesse debuff do caralho Mas sai Tipo um poison O seu spell tira várias coisas diferentes Tá, tá, tá Peguei Ai ai Corre tanque, corre tanque, corre tanque Corre tanque Agora é a hora preferida dos DPS Não acontece nada É, é a hora do melee morrer na verdade Não 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 Tá Tá da hora aí que... Nossa cara, começou a ficar louco É louco E aí Você fica parado né É É tudo insta velho É Até o vulcane que ele ficou em cima agora Instantane também Instantaneamente na minha cara É Tava começando a sapatear ali Eu falei ué, tá indo pro vulcane Nem era dele, cara Dá pra matar? Ah, dá pra ignorar já É Acho nem vai Pula filhada, pula filhada Ai Não, não 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 Vai ter que matar outro voo desagradável né Então Já usou dois perca Tem que puxar isso aqui junto com o escorpião, tá Então puxa Não, 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 não No final disso aqui você puxa Ah tá Você fala O rocarre nem tenta desviar ele Ele fica parado Ele já desistiu Aquela pessoa quando ela desiste, saca Tipo, não vou mais Desligar Meu Deus Get away from me You fucking cunt Easy Easy Eu te revive Easy Não consegui vazar mano Easy Pá Cara, eu trombei no poste velho Trombei nessa vela desgraçada mano Boa Bem Se eu vou pegar você vai ter que usar cooldown agora hein Tipo Tipo qual Você não tem mais nenhum Eu tenho trinket e o artefato Não Separa as suas coisas aí e já tá na hora de usar né 50% por aí você usa 50% por aí você usa Vai Ai Ai Vai dar cachorro mano Vai dar? Vai ter que matá-los de trás aqui É Não, deixa Depois ele percebe Depois ele percebe Puta, aquele... Bem, faz isso aí Bem, eu não tenho Nossa velha do céu mano Ninguém tem instando essa porra aí Ele tá com frente E eu não tenho nada E eu não tenho nada Eu tenho Flourish agora Eu vou ter que puxar o próximo já direto Vai, vai Eu vou interromper depois Não Não, Ricardo não Muda de alvo Muda de alvo Não, já ganhou dois aí em seguida Caralho mano Eu tomei cinco velho Revive Nossa, impressionante Quanto? Um, dois, três, quatro... É, foi cinco Porra mano Tô me tirando Dá se se lava, tranquilo Estudar o... Estunei Agradeço muito o stun Que eu ia tomar um melee ali na cara Uhum Estune agora Os artefatos Eu não tenho dispersion O que que seu artefato é? É o de aumentar a duração do sótico? Ou é? Não, ele acelera a duração do sótico Ou é? Não, ele acelera a duração do sótico Ah... Vou puxar lá Não, acabou acendo Não Não Ah não, não começa Ah não, não, não Isso, intercala Intercala Você tá meio perto dele Eu tô fora da grande Você tá ligado que eu achei que era um barque né? Tá de boa agora De boa, é muito forte Muito forte É, mais ou menos Você entendeu Tem que puxar isso aqui atrás Tem que puxar isso aqui atrás Então puxa Não, não Ele quer fazer aquilo primeiro Ok, ok É, só precisa fazer um Não, aqui Ei, puxei, puxei, puxei Ei Não Ai, Hitoshin Não precisava puxar isso Meu Deus Nossa, fodeu Meu Deus Caralho, todo mundo desviou Puxa ele pra longe da... Da ovelha Não, tá bom, tá bom Nossa, é uma ovelha presa numa gaiola, mano Aí sim Ibama, mano Tá arranjando os dentes, velho Ovelha e Ibama não ligue, ué? Que? Não Tô me enganando Não Não Não, não, ele quer matar... Ele tem combate Senão ele vai sair no meio do boss, velho Tá certo Não tem opção Tá Se ele já entrou em combate, já não... Ah, dá tempo de matar o boss no tempo, né? Quatro minutos Eu não sei Toda hora morreu alguém antes do boss Vê se não morre em balcão, por favor Ou o que, mano? Ou o que? Se eu tava morrendo os outros três bosses finais Morreu, morreu Vai, 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 vai tanque, caceta Vai, tanque, caceta Vai, tanque Caralho, vai se foder, tanque Nossa BL, BL, BL Não, não, pode voltar antes Pode voltar antes Eu vou ensinar o Ard primeiro, tá? Quando ele sair Aí Tá bom Calma Calma Tem mais zoom stun agora Vai, Alvin Não parava de parecer que eu não conseguia clicar no chão Usa o negócio aí O quê? Na parede ali, tá certo? Na pedra Tem mais zoom 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 Não agora Acho que ele vai morrer depois Ah, tá Eu tô com todos os bugs agora Ok Tenta mover rápido o Ard Tudo voltou Parar o Ard Quebra pra nele Temm problema Temm problema STUNAI Temm pessoal Temm pessoal Tensão Tensão Tem mais zoom Tem mais zoom Tem mais zoom Tem mais zoom Magma Aqui, gente Nossa, por que que foi o que a gente tomou? Ele tá no canto, não tá vendo a verdade Não tá, estranho Eu tenho o Sol Não, não, eu estuno e a gente mata o boss E se precisar, né Ele vai morrendo Sim Bem conhecido, meu amigo Vem o que? Vem um monte de bosta Sim Interessante Gostou do vídeo? Então clica aqui embaixo Pra você entrar no Patreon E apoiar a gente Pra continuar fazendo esse conteúdo Que amamos fazer pra vocês Não se esqueçam também De ver nossos outros vídeos aqui em cima E se você gostou mesmo Dá o seu joinha E não se esquece de se inscrever aqui embaixo Se você não se inscrever Você não vai ver mais Esta joinha Você não vai ver mais Esta joinha Tchau 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 Tchau